Um pouco pouco. Fiz caldo? Pode dormir agora, quando chegar em casa você acorda. É. As palavras de carinho de uma mãe pra uma filha começaram desde o dia que a fisioterapeuta Pâmela, que trabalha no hospital da criança e do adolescente em Goiânia, viu a bebezinha na UTI sem nenhum acompanhante. Me despertou curiosidade de ver um nenenzinho tão pequenininho, sozinha, o que ela estava fazendo ali. Eu acho que esse é sempre o primeiro olhar que a gente tem, né? Pâmela descobriu que era uma bebê para adoção e já tinham até alguns candidatos para serem os pais, mas eles desistiam ao ver a neném que tem traqueostomia e nasceu com cardiopatia congênita, além de problemas estruturais no cérebro e na medula espinhal. Já a fisioterapeuta se apaixonava cada vez mais por aquela criança frágil. Completamente apaixonada. Sempre falei que, independente de quem levasse, eu queria ter contato, eu queria manter ali a proximidade com a minha filha, porque para mim já era minha filha. Pâmela decidiu procurar o juizado da infância e se candidatar para adoção. Se considerava a mãe perfeita para a filha, que para ela também é perfeita. Na minha entrevista no juizado, eu falei que eu não queria parecer prepotente, mas eu falei que não tinha ninguém melhor para cuidar dela. Além do amor de mãe por ser fisioterapeuta, eu falei, não tem ninguém melhor para essa menina. Nesse processo, a fisioterapeuta contou com a ajuda da equipe do hospital para a adoção e até mesmo para conseguir uma licença maternidade e assim acompanhar a criança durante o período que estava internada. A gente se sente muito feliz e ainda vê que existe, ainda existe esse amor e essa empatia por toda a sociedade. Eu acho que isso só demonstra que a Pâmela criou, ela teve esse sentimento e ela colocou ele para fora com essa ação e teve esse ganho, esse prazer todo. Pâmela não tinha filhos. Com a adoção concedida, agora a vovó Paula vai receber a primeira neta e será o suporte para elas. Você está 100% aí como rede de apoio para ela. 100%, tanto é que eu deixei de trabalhar para ficar para ela totalmente. Desde que nasceu, a bebezinha nunca saiu do hospital. São quatro meses. Boa parte ficou internada na UTI, além de passar por três cirurgias por conta da malformação no final da coluna. Essa é a primeira vez que ela vai para casa com uma família. Além da mamãe, da vovó, tem tio e até bisavó. E todos estão esperando por ela com muito amor. Ela veio para um lugar certo, uma família que tem muito amor para dar. A alta do hospital teve presentes e muitas palmas. Uma grande comemoração de uma atitude infinitamente nobre. Para a Pâmela, não tem nada de extraordinário na adoção de uma criança que precisa de tantos cuidados. Foi um reencontro que ela considera de almas. Independente de andar ou falar, o amor se sobrepõe a tudo isso. É uma criança atípica, precisa de cuidados específicos. Mas meu coração diz, minha expectativa, diz que com muito estímulo, devagar, com muito tratamento, pode ser que ela consiga. Mas eu já conversei com ela, falei que eu não vou colocar pressão nenhuma, que eu amo ela do jeito que ela está. Então, se ficar assim para o resto da vida, deixe que ela continue comigo. Para mim está tudo ótimo.